Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta para falar um pouquinho mais sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, a História, a Arqueologia, tudo que nos ajuda a compreender esse maravilhoso Livro de Deus que foi dado a cada um de nós. Mas, antes de começar o assunto de hoje, eu gostaria de convidar você, que não é inscrito no canal, a se inscrever, fazer parte aqui da família Rodrigo Silva Arqueologia. Ative o sininho de notificações para que você saiba sempre as novidades que a gente postar aqui no canal. E, se gostar do conteúdo, deixe o seu like, o seu comentário e também divulgue para os seus amigos. Tá certo? Bom, pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a unção na Bíblia Sagrada. Qual o sentido da unção, por que ela era feita, qual o seu significado. E, para facilitar, eu trouxe aqui, para ilustrar melhor, dois objetos arqueológicos que eu quero mostrar para vocês. Vamos pegar com cuidado o primeiro. Esse aqui é o mais antigo. Esse aqui é um típico vaso de unção datado do período da monarquia de Israel. Isso aqui data de, pelo menos, 800 anos antes de Cristo. Ou seja, esse vasinho aqui tem 2.800 anos. E, num passado remoto, lá em Israel, alguém colocou aqui azeite e guardava esse recipiente com uma tampa, evidentemente. E, aqui dentro, o azeite era colocado para ungir as pessoas normalmente. Ele pegava o azeite e podia ungir um pouco na cabeça. Acontecia o caso da pessoa ungir a própria cabeça ou ser ungido por outro. Tá bom? O azeite era derramado, geralmente, na cabeça. Era unção com azeite de oliva. Eu tenho um outro mais novo aqui, do período romano. Esse aqui já é vitrificado. A gente não tem certeza absoluta das funções e modos desse tipo de ungüentário. A gente chama esses jarrinhos de ungüentários, porque é um guento que é colocado ali. A palavra ungüento significa justamente o azeite que é derramado. O ungüentário é aquele recipiente para o azeite. É uma palavra mais técnica, menos usual. Esse aqui é de vidro. É uma das formas mais antigas de vidro que a gente conhece. É mais ou menos 100 antes de Cristo que esse tipo de vidro foi feito, até chegar no modo de vidro que a gente conhece hoje. E, provavelmente, aqui também eles colocavam algum tipo de azeite perfumado para ungir as pessoas. Aqui já do período romano. Ou seja, eu tenho um exemplar que ilustra a unção no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Agora, qual o sentido de ungir as pessoas com azeite de oliva? Nós vivemos numa cultura que, quando fala em azeite, você pensa, evidentemente, em salada. Ou, quem sabe, no máximo, usar o azeite para cozinhar em alguma receita, para fritar alguma coisa. Tem pessoas que preferem cozinhar ou fritar coisas no azeite de oliva a fazê-lo no azeite de soja, no óleo de soja, alguma coisa assim. Dizem que é mais saudável. Não sei, não vou entrar no mérito da questão porque não é minha praia. Mas, normalmente, quando fala em azeite, aqui a gente pensa em comida. No Oriente Médio, o azeite tinha um sentido muito mais profundo. A azeitona era praticamente o fruto mais importante que havia em todo Oriente Médio Antigo. Sem a azeitona, muitas coisas ficariam inviáveis. Vou dar um exemplo pra você. Quando eles exprimiam a azeitona e tiravam dela o azeite, aquele azeite que eles extraíam, ele é o suficiente pra manter aceso um pavio de uma lamparina. Eu tenho aqui uma réplica de uma lamparina. Essa aqui é do período erodiano, da época de Jesus. Aqueles dois exemplares que eu mostrei anteriormente são originais. Isso aqui é uma cópia, tá bom? É uma réplica. Essa aqui foi feita agora, mas imitando como era a lamparina antiga. Você coloca um pavio aqui, geralmente um pedaço de corda ou tecido, alguma coisa assim, nesse buraquinho aqui, e ele tem a abertura que vai até aqui dentro. Aqui você coloca o azeite de oliva. Então, enquanto o azeite estiver aqui dentro, o pavio continua aceso, ele não apaga. Então, numa época em que não havia energia elétrica, numa época em que não havia combustível, como nós utilizamos hoje, pelo menos, ter um azeite era garantia que você tinha iluminação na sua casa à noite. Eu sei que muitos filmes acabam mostrando aquelas tochas, assim, ligadas, o pessoal com tocha, mas normalmente em casa não eram tochas que eles usavam, eram lamparinas como esta. E, gente, uma lamparina dessa à noite era o suficiente pra diferenciar a sua vida em segurança ou perigo. Ah, basta ver se você estiver na sua casa algum dia e acabar a energia de todo o bairro, e você não encontrar um fósforo e uma vela pra acender e pra procurar alguma coisa. Você fica completamente às escuras. É terrível ficar sem energia elétrica. Naquele tempo, isso era o normal, porque eles não tinham energia elétrica. Então, quando chegava à noite, pra você poder caminhar dentro de casa, ir de um quarto para o outro, pegar um objeto, ou mesmo para caminhar nos arredores de um quintal, você precisava de uma lamparina como esta. Mesmo pra caminhar numa rua à noite. Porque a lamparina, você colocava aqui e acendia, como eu falei, esse modelo aqui representa aquele tipo de lamparina do Novo Testamento, você iria iluminando o chão e conseguia andar. Lembra quando a Bíblia falou, Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos? Como era importante uma lamparina dessa? Mas, sem o azeite que ungia, não valia nada. Ou melhor, sem o azeite que alimentava. Ungir é derramar na cabeça. Sem o azeite que alimentava, não valia nada. Olha a importância do azeite. Mas havia outros usos também. Quando as pessoas iam viajar, normalmente elas colocavam uma espécie de cinto com elementos típicos para viagem. Ele amarrava uma faixa aqui, assim mesmo, na cintura, um cinto. É o que eles chamavam de singir os lombos, ou amarrar os rins. E ali ele colocava uma faca, um punhal, assim, porque na estrada ele podia encontrar um animal, ou um assaltante. Ele se defendia com aquela arma. Ele levava também um pouco de vinho, um frasco de vinho. Por que o vinho? Aqui ele levava, geralmente, a tiracolo, como se fosse uma mochila, ele levava um odre, que era feito de pele de animal. E o odre com água. Mas, às vezes, você encheu o odre com uma água de um riacho que você encontrasse, ou um poço, e a água, às vezes, estava contaminada. Então, aquele pequeno frasco com vinho que eles levavam consigo, às vezes, era um frasco até mais ou menos semelhante a esse. Ele pegava um pouquinho do vinho, colocava na água, sacudia, e podia beber a água, porque eles acreditavam que o vinho, fermentado, no caso, acabaria purificando a água e tornando-a própria para beber. Porque mesmo a água encontrada in natura podia estar contaminada. E, além do vinho e da faquinha que eles usavam ali, a pequena faca, o punhal, ele levava também o óleo. Por que o óleo? Se ele, à noite, parasse na estrada para poder descansar, porque, às vezes, não tinha uma estalagem, ele tinha que dormir debaixo de uma árvore até o dia amanhecer e ele continuar a viagem, ele pegava a lamparina, que também ele levava consigo, colocava o óleo aqui e podia iluminar o local, para ver se não tinha nenhum animal, uma cobra, alguma coisa assim, para ele dormir, e também para poder fazer alguma coisa ali de noite antes que ele pudesse dormir. Mas, o óleo, além do vinho, servia também para um outro elemento quando estavam misturados. Remédio. Geralmente, quando uma pessoa se feria na estrada por qualquer razão, o kit de primeiros socorros eram alguns bálsamos que eles levavam, e esses bálsamos eram misturados em óleo e passados na ferida. E o vinho? Ele passava antes o vinho para poder tirar qualquer tipo de contaminação. Era uma espécie de esterilização do local. Muito antes de Louis Pasteur descobrir as técnicas da esterilização, eles já usavam o vinho para poder limpar o ferimento, e depois do vinho aplicava o óleo. Você se lembra da parábola de Jesus, do bom samaritano, que quando aquele homem caiu à beira da estrada, o samaritano pensou-lhe os ferimentos aplicando-lhe vinho e óleo. O óleo, então, era aquele elemento no qual você misturava o remédio. Então, já vimos aqui que o azeite servia para iluminação, servia para remédio. Além disso, se você também ia comer, o azeite era o ingrediente básico do dia a dia. Eles não tinham muita água para fazer muita receita à base de água, cozinhar coisas. Então, o que eles faziam? Eles pegavam a farinha, feita ou de cevada, ou do grão da cevada, ou do trigo, pegavam a farinha e misturavam em quê? Em azeite. E misturado no azeite, eles faziam um pão, que era parecido uma pizza, e assavam para comer. E o pão, falando em linguagem brasileira, era o arroz com feijão das pessoas que viviam no tempo da Bíblia. Era o arroz com feijão deles. Por isso que o Pai Nosso, de Jesus, ensina, dá-nos hoje o pão de cada dia. E quando eles iam comer também, a expressão idiomática era, eles se assentaram para partir o pão, se reuniam para partir o pão, quer dizer, para comer. Não é para comer. A gente fala o arroz com feijão, e eles eram o pão. Então, o azeite da oliveira, ele era essencial para comida, para iluminação e para remédio. Outra coisa também interessante, nos usos seculares do azeite, é que o perfume, que hoje às vezes é destilado em álcool ou outras substâncias, na época o perfume também era destilado, perdão, ali misturado em álcool, qualquer coisa assim, o perfume, na época, ele era misturado no azeite. O azeite perfumado. Isso mesmo, o azeite era perfumado. A Bíblia até tem uma receita de como seria o perfume de um azeite próprio para ungir o sacerdote no templo. Se você depois olhar na sua casa, até quiser a receita para tentar fazer aí, você pode ir a Êxodo, capítulo 30, versículos 22 em diante, ali traz a receita de como deveria ser preparado o azeite perfumado para ungir os sacerdotes. Deus falou que eles deviam ter, até a quantidade era colocada ali, fala assim, seis quilos de mirra líquida. Então tinha que ter mirra, vou falar só os ingredientes, não a quantidade. Mirra, cinámomo aromático, o cinámomo é aquela árvore cuja casca é muito cheirosa e é a casca que dá a canela, a cânfora, a canela é feita da casca dessa árvore, da cinámomo. Então você tinha que ter mirra líquida, cinámomo aromático, cálamo aromático, que era uma cana, uma cana bem cheirosa, alguns pensam até que seria a cana de açúcar. Os comentaristas têm uma dúvida que tipo de cálamo seria esse aqui, se seria a cana de açúcar. Outros pensam que poderia ser o papiro, o caule do papiro, que também eles usavam em perfume no Egito, há caule de papiro na essência do perfume. Também a cássia, madeira da cássia. Você tinha que também ter o padrão e depois de tudo isso, você tinha que misturar todos esses elementos em azeite de oliveira, como está aqui na Bíblia. Azeite de oliveira. E depois estava pronto o perfume. E diz que o perfume deveria ser testado e feito de acordo com a arte do perfumista. Esse será o óleo sagrado da unção. E eu já trouxe de Israel uma vez um potinho com as misturas exatas de todas essas essências. E, gente, é um cheiro muito gostoso mesmo. A gente sente mais ou menos qual que era o odor de um sacerdote quando ele iria oficiar dentro do templo. Então, o perfume também era feito a partir do azeite de oliva. Ah, e tem uma coisa interessante. O perfume, para eles, tinha uma dimensão social talvez maior do que para nós. Eu vou explicar a você por quê. Não se tomava banho todos os dias. Lembra, eles viviam numa época, numa região que era maiormente desértica. Só Israel. O Israel moderno, o Israel de hoje, as delimitações do Estado de Israel, tem 63% ou 64% do território desértico. Naquela época, então, a água era muito mais escassa do que hoje. Hoje o pessoal tem tubulação, eles dessanilizam a água do Mediterrâneo para usar. Mas naquela época, as pessoas praticamente não tinham água. então, você já pode imaginar que não se tomava banho diariamente como fazemos aqui no Brasil. O banho era uma situação muito rara e esporádica. Então, como é que as pessoas tomavam banho no deserto? Por exemplo, os hebreus que estavam passando 40 anos no deserto. Como eles se banhavam? Novamente, entra em cena o velho e bom azeite de oliva. Por isso que havia oliveiras para todo lado em Israel. É a árvore mais importante daquela história. Como que o azeite era usado para o banho? Eles pegavam o azeite perfumado, que como eu falei, eles podiam perfumar o azeite e passavam o azeite na areia e faziam um emplastro de areia com azeite. Pegavam aquilo ali, punham na pele e depois vinham com uma espátula fazendo uma espécie de esfoliação. Depois era só um pano úmido para tirar o excesso e o banho estava tomado. Eu vou até tomar água depois dessa. E o banho estava tomado. Agora você sabe que quando as pessoas às vezes vão para um almoço de negócios, num restaurante fino, especialmente num restaurante granfino, às vezes costuma ter em alguns desses restaurantes lá no banheiro um vidro assim de cepacol ou de qualquer enxagoante bocal e com uns copinhos assim que a pessoa às vezes depois de terminar o almoço ele vai ali e ele enxaga a boca e cospe fora. Ou alguns restaurantes quando o garçom vem trazer na bandeja a conta para você, depois que você pagou no cartão, a conta vem com algumas balas de menta ou alguns chocolates de menta. Por que isso nos restaurantes? É porque algumas pessoas podem ter às vezes halitose depois de ter comido. Então para disfarçar um pouquinho qualquer odor negativo da boca da pessoa depois que ele tem que conversar depois do almoço, principalmente se ele comeu carne com alho, por exemplo, ele usa aquela balinha de menta, alguns até disfarçadamente quando vão pagar a conta no caixa pegam um chiclete, alguma coisa assim, para disfarçar qualquer mau hálito. Naquela época, como as pessoas não tomavam banho diariamente, podia acontecer que a pessoa às vezes na hora da refeição não estava com um cheiro muito bom das axilas, por exemplo. Então uma maneira de tornar agradável a presença da pessoa na hora da refeição era antes de começar a comer eles lavavam as mãos, os pés e ungiam a cabeça com óleo perfumado. No episódio que Jesus estava na casa de Simão e se está no evangelho de Marcos, ele reclama com Simão. Simão, porque a mulher entra e unge a cabeça de Jesus com um nardo de alabastro, você se lembra disso, não é? E eles reclamam porque ela estava fazendo aquilo, que Jesus não era profeta, porque senão ele saberia que aquela mulher era pecadora. E ele vira para o anfitrião e fala o seguinte, olha, desde que eu cheguei aqui na sua casa, você não me beijou, não me ungiu a cabeça com óleo. Jesus reclama, você não ungiu minha cabeça com óleo. Então, naquela época, era quase que um traço de boas-vindas você ungir a cabeça da pessoa com óleo antes dele reclinar-se à mesa para comer com você. Reclinar, porque a pessoa não sentava, ele reclinava à mesa, um tablado no chão. Lembra o Salmo 23? Acho que é o verso 3 ou 4, se eu não me engano, que diz assim, unges-me a cabeça com óleo o meu cálice transborda. Fala assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, quer dizer, a mesa da refeição. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, antes de comer, você tem que ungir a pessoa. Porque aí, é claro, ela estando com a cabeça perfumada, o cabelo aqui perfumado, todo mundo sente um cheiro agradável e a comida fica com um ambiente mais agradável pra todo mundo comer bem ali, sem nenhum cheiro ruim. Eu sei que você deve imaginar, puxa, mas a cabeça com tanto óleo de oliva assim, devia ficar bem crespo o cabelo, né? Bom, eu não sei se, de repente, até tem aí alguma essência, alguém pode até deixar nos comentários aí. Eu sei que muita gente usa o óleo de jojoba pro cabelo, que é muito bom, de repente, o óleo de oliveira também seria bom. falando nessa questão de ungir as pessoas na hora de comer porque dava um cheiro agradável, o azeite também às vezes ele usava pra perfumar ambiente e junto com a essência de algum tipo de incenso ele ajudava a espantar moscas porque as pessoas moravam às vezes em casa onde no quintal você tinha ovelhas, tinha animais. Lembra que os magos quando vieram visitar Jesus recém-nascido, ou melhor, Jesus já estava com uns dois aninhos ali, aproximadamente, não recém-nascido, eles trouxeram como presente ouro, tudo bem, incenso e mirra. O incenso pra dar aquela fumaça pra espantar qualquer tipo de mosca que pudesse vir ao bebezinho ali e a mirra para misturar com o azeite de oliva e perfumar o ambiente. Olha quanta coisa, gente, o azeite proporciona. Agora, tudo isso que eu falei com vocês tem uma dimensão mais secular, embora eu fiz menção aqui da unção de sacerdotes, mas é uma dimensão mais secular. Agora, o sagrado acaba pegando carona nas imagens seculares pra servir de emblema pras pessoas. A Bíblia é um livro altamente simbólico, mas deixe-me explicar o que eu quero dizer com essa frase. Quando eu digo que a Bíblia é um livro altamente simbólico, eu não estou querendo dizer que a Bíblia é mitológica, que as histórias que ali estão não aconteceram, que são apenas um símbolo, não é isso. Eu quero dizer que a Bíblia, sendo um livro histórico, está repleta de simbologias, atos simbólicos, objetos simbólicos, expressões idiomáticas simbólicas que a gente precisa compreender. Por exemplo, vamos pegar aqui a nossa história. Quando alguém faz assim pro outro aqui no Brasil, assim, a gente fica chateado, parece aqueles italianos lá falando assim, porca miséria, alguma coisa assim, xingando. Mas no Oriente Médio, se alguém faz isso aqui pra você, significa que espera um pouco. Espera um pouco. Símbolo, espera um pouco. No Brasil, quando alguém, quando está tudo tranquilo, eu pergunto assim, então, a gente está combinado, vamos almoçar amanhã? Aí o sujeito manda um emoji assim, só com o joinha. Quer dizer, está ok, é um símbolo. Ele não falou nada, ele só mandou o símbolo. Eu já entendi, vamos almoçar amanhã. Quando alguém quer fazer alguma coisa, sei lá, assim, vai batendo, você vai ver, eu vou pegá-lo, ó. Então, a gente sempre faz símbolos com as mãos, são gestos, expressões, nós temos emblemas, você vê lá o emblema do YouTube, você sabe que é o YouTube, não precisa falar nada, é só mostrar lá, não precisa ter escrito YouTube, é só aquele emblemazinho vermelho lá, você já sabe que é o YouTube. Então, Deus, como um grande professor didático, ele usou os emblemas para poder mostrar a mensagem dele. E como o azeite tinha toda essa importância no Oriente Médio, Deus disse que os sacerdotes deveriam ser ungidos. Deus disse também que os reis de Israel deveriam ser ungidos. A gente imagina muito a coroação do rei, geralmente a gente pensa na coroa, porque a gente está pensando em uma monarquia europeia, vitoriana talvez, ou até medieval, onde o rei é rei porque ele tem a coroa dele. Mas, na Bíblia, o início do rei é dado não pela coroa dele, mas é dado pela sua unção. Pela sua unção. Várias vezes na Bíblia nós vemos isso aqui. Eu estou querendo pegar uma passagem aqui de 2 Reis, capítulo 20, que eu tinha anotado aqui para poder mostrar para vocês. que era tão importante essa questão do rei ser ungido que fazia parte do tesouro do rei ter azeites perfumados ali. A Bíblia fala que quando os mensageiros da Babilônia chegaram ao rei Ezequias, ele mostrou para eles, isso está em 2 Reis, capítulo 20, versículo 13, Ezequias mostrou para os embaixadores da Babilônia tudo que ele tinha recebido e fala que ali na casa do tesouro ele mostrou a prata, o ouro, as especiarias, os olhos finos e o seu arsenal. Então veja bem, o azeite estava até nos olhos, nos azeites, nos perfumes ali, nos tesouros do rei. Aliás, uma coisa que eu tinha esquecido de mencionar, você sabia que na época da Bíblia eles usavam também o azeite perfumado para ungir escudos de guerra? Isso está em Isaías, capítulo 21, verso 5. Isaías, capítulo 21, verso 5. Muitos escudos de guerra às vezes eram feitos de couro, eles tinham madeira e couro, e eles ungiam com perfume por dois motivos. Primeiro, o couro ungido ali com bastante óleo ele ficava mais resistente e, em segundo lugar, provocava um odor agradável para que o soldado pudesse lutar com mais, sei lá, com mais convicção, com apoio moral. Isaías 21, versículo 5, diz assim, põe-se à mesa, estende-se tapetes, come-se e bebe-se, levantem-se príncipes e untem os escudos, ou seja, unjam os escudos. Agora, pessoal, de tudo isso que eu falei com vocês, nós temos que tomar em conta o sentido mais importante espiritual do azeite que eu poderia falar aqui. O sentido em que o azeite representa o Espírito Santo. O Espírito Santo dado à pessoa. É com base nisso que a Bíblia até prescreveu que os doentes deveriam ser ungidos. Você pode ler isso lá em Tiago, quando Tiago fala, Tiago 5, 14, 15, quando Tiago fala que se alguém estiver doente, que traga o óleo e unja. Quer ver? Tiago 4, deixa eu pegar aqui, opa, Tiago, tanto de Pedro aqui, deixa eu ver aqui, olha, deixa eu ver, aqui ó, 5, 13 e em diante. Tiago diz assim, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os anciãos da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Eu sei que quando falam ungir com óleo, as pessoas geralmente pensam em extrema unção por causa da tradição católica da extrema unção. Eu não vou entrar no mérito da questão, a própria igreja católica, se eu não me engano, nos anos 60 ou 70, acho que foi depois do Conselho Vaticano II, a igreja católica aboliu, pelo menos nos termos dela, a expressão extrema unção. Essa expressão não é bíblica. Extrema unção, que a pessoa é ungida quando está para morrer. Embora a igreja católica ela até flexibilizou um pouco hoje, a unção dos enfermos, mas no catecismo eles ungem geralmente a pessoa quando está realmente para morrer, quase. Foi Pedro Lombardo no século XII que começou a falar de extrema unção. A origem dessa expressão é obscura, já vi várias explicações. Uma delas, por exemplo, é que como nos sacramentos da igreja católica você tem a ordem dos sacramentos de unção, então você tem primeiro o batismo, depois você tem a confirmação depois que vem a unção. Então como ela é o terceiro dos três sacramentos de unção, ela é a extrema unção, a última unção. Mas há uma outra explicação também que até a época do século XII, estou falando de Pedro Lombardo, muitas pessoas deixavam para batizar-se apenas quando estavam morrendo, porque se ele pecasse antes do batismo era um pecado venial, mas se ele pecasse depois de batizado era um pecado do capital. Então para não correr o risco de pecar depois de batizado, então ele ficava retardando o batismo até o último instante. E depois que ele era batizado, ele já era confirmado e já estava para morrer, porque ele só batizava quando já estava à beira da morte, aí praticava a unção dos enfermos que acabou virando extrema unção. É uma das explicações, não posso afirmar que é a mais correta de todos. O fato é que a própria igreja católica hoje já não bate mais tanto martelo de extrema unção. E a Bíblia deixa bem claro não que a pessoa tenha que estar morrendo para ser ungida. A pessoa está enferma, traga o azeite e unja aquela pessoa e ore sobre ela pedindo a cura. Pode ser que o senhor vai curá-la ou não. Ou seja, nós não vamos ser banais de ungir uma pessoa porque ela está com a unha do pé encravada, mas também não precisamos ficar esperando apenas quando a pessoa está no CTI para ungi-la. A função da unção não é necessariamente extrema unção, correto? Eu acho que a gente pode ter um bom senso aí se a pessoa está com uma doença grave, alguma coisa mais séria que corre risco de vida, ela pode ser ungida. Está na Bíblia isso aqui. Aliás, não é só em Tiago, não embora esse seja o texto mais clássico, aqui em Marcos capítulo 6, versículo 12, a Bíblia fala sobre os doze discípulos e diz assim, olha, então saindo eles, os discípulos, pregavam ao povo que se arrependessem, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos ungindo-os com óleo. Então é bíblico a unção. Agora, o mais importante de tudo isso é que a unção representa o Espírito Santo. É por isso que aquele que é ungido pelo Espírito, ele recebe a plenitude do Espírito de Deus. Jesus, o Messias, é aquele que foi ungido de maneira máxima. Ele é o ungido dos ungidos. Por isso que em Isaías fala sobre ele, o Messias repousará o Espírito de sabedoria, de temor do Senhor, fala dos Espíritos de Deus que englobam o Messias. Aliás, a palavra Messias vem do hebraico Mashiach, que significa aquele que é ungido. Aquele que é ungido. Mashiach. Como os autores do Novo Testamento escreveram seus textos em grego, a palavra Mashiach, ungido em hebraico ou Messias, como a gente quer traduzir, é traduzida em grego por Christos. Por exemplo, na Igreja Católica, quando tem a confirmação, a pessoa recebe a unção que é chamada de Krisma. Krisma, em grego, unção com óleo. Krisma. Aquele que foi ungido, Christos. Percebeu? Krisma, unção com óleo. Christos, o que recebeu a unção com óleo. Então, Jesus Cristo significa Jesus ou ungido. Jesus, o Messias. Jesus é Yeshua Hamashia. Jesus ou ungido, ou Messias. Ou Jesus, o Cristo, ou ungido. Agora, embora Jesus seja o único, embora Jesus seja o Filho de Deus, seja o nosso Salvador, inigualável, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre de toda sabedoria, o grande Criador do Universo, embora Jesus seja inigualável, num aspecto, Ele, paradoxalmente, oferece um igualamento a nós. Como assim? Em primeiro lugar, porque nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Então, Deus, que é inimitável, inigualável, de certa forma, nos permitiu ter algo parecido com Ele. fomos originalmente criados à imagem e semelhança de Deus. E quando perdemos a essência dessa imagem e semelhança de Deus, por causa do pecado, Ele se fez carne e habitou no meio de nós. E o próprio Jesus, no batismo, recebe o Espírito Santo, descendo sobre Ele como pomba. Ali foi a sua unção. E Jesus, cheio do Espírito Santo, oferece esse poder a nós, a mim e a você. Olha o que diz aqui o livro de Atos dos Apóstolos, onde Pedro, ao pregar na casa de Cornélio, explica quais eram, por que os discípulos estavam fazendo tantos milagres e pregações e tantos prodígios em nome de Deus. Atos, capítulo 10, versículo 38, diz assim, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava nele. E nós somos testemunhos de tudo o que Ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. E Jesus, antes de subir ao céu, falou, Vocês farão obras maiores do que as minhas, porque eu vou para o Pai. Meus queridos, eu termino essa mensagem aqui sobre o óleo, sobre o azeite, com essas informações arqueológicas, pedindo a Deus e conclamando a você a se unir comigo e com todos os irmãos, implorando o batismo com o Espírito Santo. É dessa revolução que a igreja precisa. Clamar a Deus em jejum, oração, arrependimento dos nossos pecados e implorar o batismo com o Espírito Santo. O que a igreja precisa hoje é do poder do Espírito, é o fogo do Espírito Santo, não o fogo de pneus queimados numa rodovia. precisamos clamar pelo Espírito Santo para que o Espírito Santo nos tome de tal maneira que nós vamos confortar os oprimidos, nós vamos visitar os presos na sua prisão espiritual principalmente, nós vamos libertar cativos de Satanás, nós vamos reviver o Pentecostes do livro de Atos, porque esta é uma promessa de Deus para os últimos dias. O que Deus está esperando para derramar o Espírito Santo de maneira cabal sobre todos nós, o que Deus está esperando para nos ungir com azeite perfumado do Espírito? Talvez Ele está esperando a nossa decisão. Será que nós queremos mesmo ser cheios do Espírito Santo? Você quer ser realmente cheio do Espírito Santo? Pense nisso, porque, como eu costumo dizer nas minhas aulas, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Dá no Senhor o Espírito Santo. que Deus abençoe a cada um de nós. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.